Carro Vendez, agora aqui na Expresso Veículos, a loja do Carlos, aqui de Joinville, da Manchester Catarinense, atendendo todo o estado com as melhores ofertas. Quer trocar de carro? Vem pra Expresso Veículos! Olha só a primeira oferta! Eu tenho pra você, aqui na Expresso Veículos, esta Mitsubishi Outlander 2013, câmbio automático, motor 2.0, é com teto solar, esta aqui é com câmbio borboleta, vai com o manual do proprietário, chave reserva por R$ 55.900, R$ 55.900, gostou? Manda mensagem para o WhatsApp que está na sua tela agora e não perde a oportunidade, mais uma super oferta, Ford EcoSport 1.6 é uma Freestyle, esta é uma 2014, câmbio mecânico, bem calçada de pneus, vai com rodas de liga por R$ 40.900. Apenas R$ 40.900, gostou? Manda mensagem para o telefone que está na sua tela agora, Expresso Veículos, loja da Manchester Catarinense, é a loja do Carlos que atende todo o estado. Mais uma super oferta, Ficcate Strada Adventure Locker, esta é uma 2010, cabine estendida, vai com GNV, quinta geração, é economia pra você, por R$ 30.900, apenas R$ 30.900. Agora, olha só esta outra EcoSport, esta é uma S&E 2.0, câmbio automático 2014, esta vai com chave reserva, manual do proprietário, está impecável. Bem calçada de pneus por R$ 49.900, R$ 49.900 e o melhor, aqui todo o estoque do pátio, todo o estoque da loja, dá financiamento de 100%, gostou? Manda mensagem para o WhatsApp que está na sua tela agora, pois a Expresso Veículos atende todo o estado catarinense. Para fechar as ofertas, nós preparamos para você este HB20 Comfort Plus 1.0 2015, ele é completão por R$ 34.900, é da cor do amor, só R$ 34.900, você vai ficar uma belezura no seu interior. Então manda mensagem agora para o WhatsApp que está na sua tela, pois a Expresso Veículos tem as melhores ofertas, esperando por você!